Ao som da ave Maria, pelo órgão da matriz, eu vivi minha vida, meu dia mais feliz. Levando aos céus minha prece, eu te agradeço, meu Deus, por ter me dado os carinhos da mulher nos sonhos meus. Música Colocamos nossas alianças e a relíquia do nosso amor, vamos brindar a nossa senhora, o nosso Senhor. Música Já tem um lar que é nosso bando de muito valor, que está reservado só para ti, oh meu amor. Música 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 Música